Os ACO continuam as comemorações dos seus 20 anos, olha que legal, hein? ACO comemorando 20 anos e hoje a festa foi com a participação dos voluntários e também daqueles que são atendidos pela ACO, os pacientes. Vamos ver. A celebração contou com tudo que uma festa de aniversário deve ter. Bolos, salgadinhos, refrigerantes, música boa e muita alegria. Em um momento descontraído, o evento reuniu mais de 100 pacientes da associação. Esse momento é o momento de interagir com os pacientes, acompanhantes, parceiros, funcionários, amigos, voluntários para comemorar os 20 anos da ACO. Nós sabemos que esse trabalho é feito com muito carinho, com muito amor. Então é de grande importância comemorar o Conheiros dos 20 anos. Dona Magda veio em companhia da irmã e das amigas para celebrar mais um ano livre do câncer de mama. Ela descobriu a doença em 2008 e junto com a ACO, venceu a batalha. Hoje a dona de casa faz apenas a fisioterapia recomendada pelo médico. Na fisioterapia, ali a gente é uma família. Aliás, a ACO é uma verdadeira família, né? Porque ali você é tratado como ser humano. Aliás, eu falo que a ACO é minha segunda casa. São tantos os motivos para celebrar as duas décadas de história que a associação promete que esta não será a última comemoração. Esse ano nós estamos falando, é o ano de comemoração dos 20 anos. Então nós temos até o 31 de dezembro para comemorar. Então nós vamos comemorar muito com eles, tá? Que bom, vai ter muita festa para a gente. Então eu quero ir em uma dessas aí, viu? Agora, vendo ali bolo, tem um salgadinho ali, uma empadinha que eu estava de olho. Olha o bolo, olha ali a pão de queijo, o Guaraná. Música boa, sax. É melhor do que isso? E ainda tem esse pessoal bacana, esse pessoal que trabalha muito, né? Esse pessoal que ajuda muitas pessoas e a gente tem que aplaudir, a gente tem que estender o tapete vermelho para esse pessoal da ACO, os voluntários e para os pacientes também, né? Que nos dão um belo exemplo de luta, de perseverança, que não desistem. Tem que ser desta forma mesmo para a gente vencer essa doença aí que é o câncer, né? Parabéns mais uma vez a todos da ACO, né? A você que disponibiliza o seu tempo, né? Que doa o seu trabalho para a ACO, a você que é voluntário. E você que ainda não é, é uma boa causa, viu? Eu acho que vale a pena você ir lá conhecer e quem sabe participar das atividades da ACO. E aos pacientes também, que Deus os abençoe. Continuem firme na luta, tem que ser desta forma mesmo.